Fala galera do youtube, beleza? Bom galera vim fazer um testezinho aqui do fortnite na gtx 650 junto com o core 2 quad q 9550 vamos lá, bom galera estou rodando aqui 1307 x 768 e com a qualidade toda no médio beleza, vou mostrar duas situações de configurações boa que eu achei, vamos lá, eu vou saltar aqui, vou saltar bem isolado porque eu, cara eu sou noob em fortnite, tomara que não caia ninguém por aqui velho, se cair eu sou bem noob mesmo, deixa eu ver se tem algum cara por aqui, não acho que ninguém vai cair aqui não, só acho não sei nem cair, olha a demora, deve ter cara até coletando item olá olá olha lá o carinha lá meu deus cadê ele velho olha aí, aí também né, aí você ajuda o pai né pior que tem outro aqui cara, estou escutando o passo bom galera, vocês estão vendo aí que está rodando na casa dos 60 fps tá, o processador ali está na casa dos 55% de uso tá, a placa está noventa e nove por cento ali ó então, está bem, está bem, está bem é, não eu construí isso aqui, caraca velho mas é muito noob, meu deus então, tentar ficar pelo menos cinco minutos vivos já está bom né e está aí galera, o kit bem legal tá, rodando aí na casa dos 60 fps tá, quem quiser mais fps é só diminuir a, diminuir a resolução, resolução não, diminuir a qualidade vai dar mais fps né, acho que no low ele consegue ultrapassar né, mas aqui está muito bom cara, não tem necessidade de mais fps do que isso não, sinceramente se eu consigo, ixi, já teve gente aqui velho, não vai nem entrar envolve aqui, eu nem sei se ele é bom ou se ele é ruim muito longe? não, estou muito longe não, não precisa se desesperar não, tem um cara lá eu consigo acertar ele aqui? não, melhor não arriscar não, ficar mais um pouquinho vivo né, pra vocês verem um pouquinho de teste vamos ver o melhor teste né aí está muito bom velho aí está em qualidade média né, rodando sempre próximo aos 60, na maioria das vezes bom galera, só um, eu vou ter que encerrar o vídeo aqui, porque chegou a compra aqui em casa, muito obrigado que assistiu, até a próxima, valeu! tchau 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 tchau